Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Me perdoe a aparência estranha, mas eu cheguei agora do trabalho na Igreja Sete, tô sujo, cabelo tá grande, barba, mas eu senti vontade de falar agora com vocês. E quero dizer pra vocês o seguinte, eu já esses dias falei sobre isso e eu vou repetir. Sete vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Não quer dizer que serão sete, não quer dizer que serão só sete, não quer dizer que a tolerância é sete, não quer dizer que obrigatoriamente cairão sete, mas quer dizer que as pessoas podem cair, que as pessoas podem cansar, que as pessoas podem estar num momento difícil, que as pessoas podem estar com dificuldades espirituais, financeiras, cansaço. Isso nada quer dizer, ante as grandes coisas que Deus tem a fazer. Nós estamos há dois, três dias de nossa inauguração, a igreja está ótima. Até peço ajuda a quem vê o devocional, se quiser vir ajudar amanhã a trabalhar um pouquinho, limpeza, arrumação, nós estamos precisando de gente. Mas é tão bonito olhar, ver a capacidade de Deus, mesmo que ele faça a ferida, ele mesmo sara. Diz que a bálsamo em Gileade, a médica em Gileade, a remédia em Gileade. Nós estamos como os que sonham, alegres, claro. Estamos alegres depois de tanta dificuldade, depois nos sentimos caídos pelas circunstâncias. Hoje nós nos levantamos e estamos de pé. E é muito bom ver aquilo que Deus está fazendo. Esse meu devocional é agradecimento a Deus. A igreja ficou mais bonita, ainda estamos com algumas dificuldades financeiras, muita gente ajudou, outros tantos que prometeram acabaram não conseguindo. A gente entende que quem faz é Deus. E eu quero só agradecer a Deus e agradecer a você, e dizer para você, não importa o teu momento. Pode ser uma aparente queda, Deus vai te levantar. Pode ser um momento de dificuldade, Deus vai te levantar. Você está ouvindo um barulho porque meu cachorro está com ciúme, está pulando em mim aqui, mas eu vou continuar fazendo o devocional que é a prioridade. Saiba de uma coisa, não importa as circunstâncias, não olha para isso. O vento passa, irmão. O vento vem para passar e passa. Pode demorar para passar. Pode ser difícil para passar, mas se ele passa e o Senhor é bom, quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, dizer para você, Deus vai te levantar. No tempo dele, no tempo oportuno, Deus vai te levantar. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas vezes você tenha sido ferido, o Senhor vai te abençoar. Que a graça do Senhor seja sobre ti, em nome de Jesus.